Um dos 60 homens mais importantes do Brasil, o empresário Abílio Diniz, que é fundador do grupo Pão de Açúcar, Companhia Brasileira de Distribuição, e também é presidente do Conselho de Administração da Companhia de Alimentos BRF, publicou no jornal Folha de São Paulo uma carta ao novo presidente Michel Temer. No teor da carta, ele diz assim, Presidente Michel Temer, desejo-lhe sucesso porque seu sucesso será sempre o sucesso do Brasil. Sei da atenção do momento e da responsabilidade que está assumindo. Os brasileiros estão olhando com ansiedade, preocupação e ceticismo, mas também com esperança de transformação. Você é um político experiente e parte agora, aos 75 anos, para o maior desafio de sua vida. Tenho a certeza de que irá enfrentá-lo com determinação e garra. Eu adoro desafios. Eles são revigorantes, oportunidades de pôr em prática tudo o que se aprendeu na vida e mostrar realmente o que somos, mas tem um ponto vital. É preciso lutar e vencer. Presidente, temos coisas em comum, como idade próxima e filhos pequenos. Pensar neles lhe dará ainda mais força para lutar e construir o país do qual se orgulharão. O mundo e o Brasil são carentes de líderes e você tem a chance histórica de assumir papel de liderança. As expectativas são grandes e as dificuldades também. O Brasil teve muitas conquistas na década passada com o crescimento e redução das desigualdades. Mais de 30 milhões de pessoas saíram da pobreza. Essa dinâmica virtuosa, contudo, foi perdida e entramos num ciclo vicioso no qual as crises econômica e política e a corrupção se entrelaçaram numa espiral negativa. O saldo é desemprego a 10% e a maior recessão em décadas. Presidente, a tarefa é árdua, mas você e a equipe podem realizá-la. Como afirmou no discurso inaugural, o resgate da confiança é fundamental. Para isso, é preciso atacar em três frentes. Primeiro, garantir a continuidade da Lava Jato. O Brasil e o mundo não suportam mais a corrupção. Segundo, reequilibrar urgentemente as contas públicas, afastando de vez os temores de insolvência que geram insegurança e travam investimentos. Terceiro, é indispensável encaminhar as reformas estruturais, como a previdenciária, a tributária, a trabalhista e a política, defendidas pelos seus antecessores, mas jamais realizadas. Essas tarefas não são só do seu governo. Para tirar o país desse sofrimento e olhar à frente com esperança e confiança, precisamos estar todos engajados. O remédio pode ser amargo, desde que tire o país dessa situação crítica. Somos uma democracia vibrante, com instituições sólidas. Os três poderes e a população precisam se engajar nessa retomada, inclusive com críticas, mas sempre dentro das regras do jogo democrático. Tenho muito orgulho de ser brasileiro e sei que o nosso povo será capaz de superar mais essa crise. É urgente destravar a economia, voltar a crescer, investir, gerar emprego e aumentar a produtividade, restabelecendo a confiança e o equilíbrio político e sinalizando que as dificuldades serão superadas. Os investimentos voltarão. O Brasil tem muitas oportunidades com mercado imenso e empresas, empreendedores e trabalhadores competentes. As dificuldades não desaparecerão da noite para o dia. Todavia, a esperança e a vontade de fazer as coisas certas podem começar a transformar o país. Meu apoio, acima de tudo, é e sempre será ao desenvolvimento do Brasil. Como foi o meu apoio a governos anteriores e as suas políticas que nos ajudaram a crescer e a reduzir desigualdades? Infelizmente, pouca coisa deu certo nos últimos anos. É preciso reconhecer isso e olhar à frente pensando no país. Não se deve praticar oposição destrutiva ou questionar a legitimidade do governo. A legitimidade virá de seu trabalho, presidente, e da aprovação e reconhecimento que os brasileiros venham a lidar. Creio que terá apoio no Congresso, as reformas, mas é preciso trabalhar duro para unir as forças políticas no objetivo maior de recuperar o Brasil. O momento é de pensar menos em si e mais no país. Força! Vá em frente! Seja o presidente de todos nós. Governe para todos, dos mais pobres aos mais ricos, dos trabalhadores aos empresários. Você pode! A gente é aquilo que escolhe ser na vida. Escolha ser o presidente que o Brasil anseia, como faço sempre comigo. Peço a Deus que ilumine o seu caminho e o daqueles que estão com você. E que um novo Brasil, melhor, esteja surgindo para todos os brasileiros. Assinado, Abílio Diniz. Abílio dos Santos Diniz é presidente do Conselho de Administração da BRF, foi sócio da Companhia Brasileira de Distribuição, que inclui o Pão de Açúcar, Extra, Açaí, Eletro, Ponto Frio e Casas Bahia. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e curta a nossa página no Facebook.